Música Perto do porto de Mucuripe, os pescadores cearenses entregam-se a faina diária. Esse labor começa tão logo surge o dia e vai até as últimas horas da tarde. As jangadas saem e voltam, trazendo o pescado que dá o pão de cada dia aos pescadores e que alimenta a grande parte da população de Fortaleza. Música Quando regressam do alto mar, entregam-se os pescadores à divisão do pescado. A tripulação de uma jangada comporta em geral quatro homens, que ganham assim o suficiente para vencer a vida. A pesca é farta e jamais o barco volta sem o necessário para compensar o esforço despendido pelos bravos pescadores das lindas praias de Fortaleza. Música Música